Pessoal, vamos falar sobre um grande amigo de Lula, outro que tem chance de atrapalhar ele na disputa, o Daniel Ortega. Esse sujeito que tá por aí. Vamos entender a história dele, tá? Essas notícias que eu vou falar aqui foram sugeridas por essa pauta custou 99 satoshis, Bruno Fernandes, Ancapizu com Z. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Daniel Ortega é o atual presidente da Nicarágua. Nicarágua é um país ali na América Central, uma das muitas repúblicas ali que tem questionáveis instituições republicanas e coisa e tal, o que é muito bom do ponto de vista libertário, mas que infelizmente lá descamba em ditaduras cruéis que perseguem opositores. Vamos entender essa história. O Ortega é da turma do Fidel Castro, do Lula, é da esquerda. É a esquerda latino-americana que assombra esse continente já há tantos anos, né? Ele subiu ao poder em 1984, então ele conseguiu ganhar a eleição na Nicarágua, subiu ao poder e tratou a coisa toda de forma relativamente democrática, né? Era contra os Estados Unidos, adotava a linha do Lulinha Paz e Amor aqui no Brasil, aquela esquerda light, aquela esquerda que não machuca ninguém, e beleza, ele governou durante vários mandatos, ele foi reeleito várias vezes, até que, adivinha? A economia colapsou, olha só, chegou em determinado momento, no início dos anos 90, e a economia colapsou, né? Que novidade, né? Todo regime socialista termina da mesma forma, com colapso da economia, né? Pois bem, neste ano, então, em 1990, a eleição foi ganha por Violeta Chamorro, que não chegava a ser uma oposição de direita e coisa e tal, mas pelo menos não era alinhada ao Foro de São Paulo, ao pessoal do Lula e do Fidel Castro e coisa e tal, né? Pois bem, o Ortega continuou sendo candidato em 96, 2001, e acabou, né? Ficou esse ciclo da direita lá na Nicarágua, não vou dizer direita, centro-esquerda. É como um PSDB que pegou o poder, ficou alguns termos ali, e o que aconteceu? O que acontece sempre que o PSDB ganha o poder, ele passa pra esquerda, é lógico. A função da centro-esquerda é passar o poder pra esquerda, né? Então, em 2006, o Ortega ganhou novamente a eleição, e dessa vez ele não deixou barato, né? Fez aliança com o Hugo Chaves, fez aliança com um monte de gente, coisa e tal, e conseguiu se manter no poder este tempo todo. Desde 2006, ele tá no poder. Aí, o que aconteceu lá na Nicarágua? O que tá acontecendo no mundo todo? Com a informação descentralizada e distribuída, começaram a surgir opositores bastante fortes para o Daniel Ortega na Nicarágua, E o que aconteceu imediatamente? Ele começou a prender um monte de gente. A última notícia é essa daqui. Ortega manda prender a modelo que seria candidata à vice-presidência na Nicarágua. A Berenice Quezada, de 27 anos, ela ia ser vice-presidente de uma chapa com cara de oposição ao governo, e, portanto, Ortega tinha medo que eles conseguissem tirar a eleição dele, a eleição vai ser este ano, no final do ano. E foi lá e prendeu ela. E não prendeu o candidato da chapa, o cabeça do chapa ainda, mas certamente isso foi aquele recado, né? Você sabe como é que funciona, né? Mas não foi só ela, tá? Antes disso, ele já tinha prendido sete opositores. Olha como é que é a coisa. Isso é uma coisa muito importante do pessoal entender. É o que eu tô falando pra você. O Daniel Ortega, ele assumiu, a primeira vez que ele assumiu a esquerda lá na Nicarágua, ele veio com o discurso Lulinha Paz e Amor. Não, democracia, não sei o que lá. Por quê? Porque naquela época a esquerda confiava no taco dela, porque ela tinha o controle dos meios de comunicação, então mantinha o povo devidamente condicionado ali. A economia quebrou? Quebrou, não tem problema. Entrou à direita, o pessoal melhorou a economia, implementou medidas econômicas um pouco melhores, o país começou a sair do buraco, a esquerda foi lá e voltou de novo. Aí, enquanto isso, pronto, não saiu mais. Não saiu mais. E agora, quando ele se sente realmente ameaçado, que ele vê que ele vai sair, ele tá usando o que só pode ser chamado de ditadura. Prender opositores assim. Segundo ele, ele justifica esse negócio dizendo que são crimes relacionados à liderança e direção de golpes de Estado, atividades vinculadas ao terrorismo que comprometem a independência e soberania do Estado nicaraguense. Anota isso, porque é isso que Lula... Lula não vai ganhar em 2022. Eu já falei pra vocês, já expliquei por mais um motivo que ele não tem como ganhar. Mas, olha só, se o pessoal da STF for tão longe a ponto de botar Lula no poder, meu amigo, vai ser isso que você espera, tá? Porque esse pessoal... Lula percebeu que o erro dele foi se acreditar na democracia. Mas, veja, não é que ele acreditasse na democracia. Esse pessoal sabe que democracia é uma escadinha pra eles botarem a ditadura deles. Eles sabem disso, eles sempre souberam. A questão toda é que ele acreditava que com o controle dos meios centralizados de informação que eles tinham na época, que ele não conseguiria sair de lá, que o PT nunca mais sairia do poder. Vocês sabem que o plano do Lula era... Ele teve dois mandatos, aí teria a Dilma, ele entraria de novo e ficaria mais dois mandatos. O sonho do Lula sempre foi estar no Brasil, no centenário da independência, que vocês sabem, é ano que vem. É 2022, né? O bicentenário da independência. É o bicentenário da independência, né? Foi 1822. 2022 vai ser o bicentenário da independência. Então, ele queria manter isso daí e, em tese, daí seria Lula pra sempre no poder. A esquerda pra sempre no poder. Agora, presta atenção nisso, porque essa foi a diferença. O Ortega, no primeiro mandato dele, no início, ele foi democrático também. Igual o Lula foi, saiu, não sei o que lá, deixou a Dilma, não sei o que lá. Apesar de que, repara, a Dilma pra sair, você sabe, né? O STF fez o que pôde pra impedir a Dilma de sair, de sofrer o impeachment, né? E, no entanto, agora tá fazendo tudo pra tirar Bolsonaro. O STF está na mão do Lula, não tenha dúvida disso. Então, o que que tá acontecendo aqui? O Lula, se voltar agora, você pode ter certeza que, por mais que ele esteja prometendo centro, esteja prometendo moderação, meu amigo, ele não vai perder essa oportunidade duas vezes. Ele vai encarar o Daniel Ortega. Ele vai pegar, não, agora que eu entrei de novo, que eu voltei de novo, não vai ter molezinha, não. Então, vamos dar um jeito de aparelhar a porra do Estado todo pra não ter o risco de acontecer o que ele vai descrever, certamente, como a tragédia do governo Bolsonaro ou coisa e tal. Esse é o plano do pessoal. E não tenha dúvida. Eu sou libertário, eu quero ignorar o governo, pra mim, pouco importa quem assuma a presidência. Mas, olha, não tenha dúvida. É muito pior nessa situação. É muito pior. Mas muito pior mesmo. Enfim, Ortega tá lá, prendeu sete opositores por motivos aleatórios. Ah, não, campanha externa, crimes relacionados, a liderança, não sei o que lá, vinculação ao terrorismo. Dá pra entender esse tipo de coisa? Olha só, vinculação ao terrorismo. Ou seja, o cara não fez nada, na verdade. É igual o pessoal fala que não há bandeira de gados e ele não pode usar, porque teve um cara que usou lá na invasão de não sei aonde, então isso quer dizer que tá vinculado ao terrorismo. Não, peraí, porra. E se o cara usar uma bandeira do Flamengo pra invadir alguma coisa? Quer dizer que a bandeira do Flamengo também virou coisa de terrorismo? Não, não é. A bandeira tem o significado dela de repúdio a governo grande e controlador. Então, no final das contas, essa história toda, é isso que a esquerda faz. Eles querem jogar esses crimes de suspeita e coisa e tal, como querem tirar Bolsonaro por esses atos crimes, por essa coisa de suspeita que eles têm hoje. Agora, uma coisa que a gente percebe aqui é que o Lula já percebeu esse problema. O Lula perdeu muita popularidade com o apoio dele ao Fidel Castro. E não tenho dúvida, o Lula não é um cara burro. Ele é um cara com pouca cultura, é um cara filho da puta, é um socialista que quer fuder todo mundo, mas ele não é um cara burro. Não caiam no risco de achar que ele é uma Dilma. A Dilma é uma burra mesmo. Mas o Lula tem um feeling natural para a política que realmente é uma coisa diferenciada. Então, repara que ele já mudou o padrão dele aqui. Ele falou com Ortega que, se eu pudesse dar um conselho, Ortega daria a ele qualquer outro presidente. Não abra mão da democracia. Não deixe de defender a liberdade de imprensa, de comunicação, de expressão, porque é isso que favorece a democracia. Repara que, em momento algum, ele fala sobre prender opositores, porque, em tese, os opositores realmente são... Ele pretende fazer a mesma coisa. Ele sabe disso. Esse disfarce do Lula de ser um bom garoto, de ter uma cartinha de boas intenções. Ele sabe que ele não vai ter uma terceira oportunidade disso daí. Então, ele quer emplacar esse troço agora. Mas, no que ele entrar no poder, meu amigo, não tenha dúvida. Nunca mais tiram o cara de lá. E aqui, ó... Aí ele criticou, falou que é um modelo que arrasa a democracia. Mas, repara que, em momento algum, ele critica a prisão de opositores. Ele faz um monte de crítica. Não sei bem o que está acontecendo lá e não sei o que lá. Por quê? Porque ele viu que ele apoiou o Fidel Castro e se ferrou. O apoio a ele caiu absurdamente. E é por isso que eu falo pra vocês. Não é preciso ter medo do Lula. O Lula, meu amigo, não tem chance nenhuma nessa eleição. Por mais que ele queira. Outros candidatos podem ter chance. O pessoal fica falando aí. Ah, não. Você falou que o Trump ia ganhar do Biden. Mas eu sempre falei... Não. Primeiro que quando chegou perto da eleição, eu falei que estava na dúvida. Mas olha só. Eu sempre falei que dos candidatos democratas, o que tinha mais chance era o Biden mesmo. Por quê? Porque é o cara mais de centro. É o cara que tinha mais apelo pro pessoal que não é esquerda radical. A questão toda é que os democratas armaram um cavalo de Troia bem bacana. Botaram um cara que era ali meio de centro, com a Kamala Harris como vice. Foi o golpe que eles deram lá. Mesma coisa na Argentina. Se fosse a Christina Kirchner, não ganhava. O Lula não ganha. Escreve o que eu estou dizendo. Ele não ganha essa eleição por nada. Porque justamente o Nego vai lembrar dessas coisas. Dessas amizades todas dele com Ortega, com Hugo Chávez, com Maduro, com esse pessoal todo. E por mais que ele possa repudiar todo mundo, ele nunca vai conseguir repudiar Cuba. Porque Cuba é o pai desse pessoal. Fidel Castro é o modelo que esse povo todo da esquerda latino-americana segue. Então, meu amigo, fica tranquilo. O Lula não tem chance. Eu sinto muito pelo povo na Nicarágua. Eu espero que, mesmo com isso tudo, eu ainda acho que esse cara vai perder a eleição. Se eles tiverem a eleição limpa lá, ele não ganha. Mesmo que ele casse todo mundo. Quem sobrar, ganha dele. Mas vamos ver. Boa sorte aí para o povo da Nicarágua. A gente vai precisar por aqui também, tá? Porque, como eu falei, o Lula não ganha a eleição. A menos que o Nego ganhe a eleição para ele, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.